O meu detector dá sinal falso quando as pequenas ondas do mar batem nele. É um VENCCH 340. Tá muito bacana a pergunta. Quem fez a pergunta? Eli Ferreira Martins. Ó, eu sou Eli e ele perguntou, né, por que que o detector de metal, tá, ele dá um falso sinal quando que a onda bate nele, tá. Pessoal, isso acontece com todos os detectores de metais. Isso não é algo específico do VENCCH, entendeu, o ECHNOX acontece a mesma coisa, o CTX acontece a mesma coisa. É claro que, pessoal, é óbvio, tá, quanto mais caro é o detector, mais tecnologia empregada nele ele tem, tá. Então, um exemplo, o CTX 3030, ele já tem uma sensibilidade automática, ele consegue manter uma sensibilidade. O que que isso funciona? Eu tô detectando na areia seca, eu tô na areia seca, entendeu, ali. Ele vai tá, eu deixo ali na modalidade automática dele, do, do, da sensibilidade. Então, se preciso, ele vai aumentar a sensibilidade. Ele vai aumentar a sensibilidade, vai aumentando a sensibilidade, entendeu, até ele ver que vai começar a dar um certo sinal falso. Aí ele vai diminuir um pouquinho e eu vou tá fazendo ali. E a partir do momento que eu vou entrando na água, entendeu, ele automaticamente vai diminuindo um pouquinho. O que que acontece, pessoal? Ah, o sal, ele é muito condutivo. Então, a gente tá numa água salgada. Então, ele é muito condutivo. E a própria areia da praia, entendeu, se você poder ver, se você olhar ali, tem areia da praia que é areia preta. A areia preta é uma areia altamente condutiva. Entendeu, é uma areia ali que ela tem minérios nela, né. Então, automaticamente, naquele vai e vem ali da onda ali, que as areias estão todas remexendo, entendeu. Então, é normal aquilo bater no detector de metal e dar um falso sinal. Entendeu? Só que o que que acontece? Vale a pena você aprender, entendeu. Vale a pena você aprender ali a identificar, tá. Vale a pena você aprender a identificar o processo, que eu falei pra vocês ali. Entendeu? Quando que é um sinal falso, ele automaticamente vai fazer só assim, ó. Pip, pip. Um apito curto. Pip, pip, pip. E você vai procurar, não vai encontrar nada. Quando que é um sinal verdadeiro, ele já vai dar um sinal mais prolongado. Pip, pip, pip. E se todo dia que você passar no mesmo lugar, o sinal vai manter, tá bom. Então, essa é a diferença, tá. Essa é a diferença. Isso acontece tanto no CTX, acontece tanto no Eqnox, acontece tanto na linha 20, entendeu. Por causa desse problema. É claro que, se eu pego no detector de metal, onde que a tecnologia não é tão grande que nem os aparelhos da AMD. Um MD, um TX ali que não tem uma tecnologia tão avançada. Quando que você bota na área da praia, entendeu, eu tenho muito mais interferência, entendeu, do que um vent. Entendeu? O Golfine, eu posso ter muito mais interferência do que um aparelho vent. Então, é devido a isso, devido porque a água da praia, ela é salina. O sal é um condutor muito grande, tá. E a praia, às vezes, de areia preta, ela é magnética, entendeu. E acontece de dar esse movimento na areia também, de aposionar esses ruídos, né. A Mariana perguntou, o aparelho Golfine 44 é um bom aparelho para relíquias? Então, vamos lá, Mariana, respondendo a sua pergunta, tá. Aqui tá o Golfine 44. A pergunta dela é se o Golfine 44, ele é um bom aparelho para relíquias, tá. A minha resposta é o seguinte. O aparelho Golfine 44, na minha opinião, ele é um excelente detector de metal para relíquias, tá. Ele é um excelente detector de metal para relíquias. Um detector de metal ali é da linha de entrada da MindLab, da linha Rob, da MindLab. Entendeu, por que que ele é um excelente detector de metal para relíquias? Deixa eu ligar ele aqui, quer ver, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu ligar ele aqui. Ó, olha aqui na tela dele aqui, ó. Tá vendo, ó, que eu tenho ali a parte ferrosa, entendeu. A parte de moeda, entendeu. A parte de joias, ali, a parte de alumínio, entendeu. O Golfine, o Golfine da MindLab, entendeu, ele não tem ID, entendeu. Então, a gente não consegue ter ID. Deixa eu abaixar um pouquinho da sensibilidade dele aqui, pessoal. Entendeu, porque senão ele vai conseguir pegar o ferro que está atrás. Ele é um detector de metal, tá. Que por incrível que pareça, ele pega muito fundo, tá. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui, ó. Ou tanto o Golfine 22, tanto o Golfine 44, tanto o Golfine 66, entendeu. Ele, é, o alcance de profundidade dele ali é de 35 a 45 centímetros, entendeu. Então, ou seja, se você deixar aqui todos os íconezinhos ativos, tá. Você deixa todos os íconezinhos ativos aqui, entendeu. E vai falando do detectorismo, com certeza, com certeza, você vai estar achando muita relíquia com ele. Sem sombra de dúvida, tá. Ah, um detector, um detector Golfine, eu consigo achar pepita de ouro com ele. Pessoal, se a pepita for grande, você consegue achar, entendeu. Se a pepita for pequena, entendeu, você não consegue estar achando com tanta facilidade, entendeu. Por quê? A gente sabe que as pepitas de ouro, o ouro é um material que tem baixa contatividade ali, né. E para você poder achar ouro, você necessita de frequências maiores. Frequências de 20, frequências de 40, entendeu. E que não está incluso na tecnologia aqui do Golfine, né. 22, 44 e 66, tá. A frequência de 20 e de 40, ela está incluso ali na linha 20, no 340, no 440, no 540, entendeu. E ela está incluso ali também no Equinox 800, tá. Lembrando que a sua bobina, ela é até 60 centímetros a prova d'água, né. Então aqui, você consegue esticar ele, tá. A sua bobina é até 60 centímetros a prova d'água. Lembrando, a CPU dele, a controladora dele, não é a prova d'água. Então não pode bater água aqui dentro da controladora, tá. É um aparelho que utiliza pilhas, tá. Ó, ele é um aparelho que utiliza pilhas. Aqui ele entra pilhas. E que eu acho mais bacana na linha Golfine. Então ótimo aí para vocês darem para o dia das mães, hein. Ó, aqui ó. Dá aí para a esposa aí, para caçar com vocês. Gente, a esposa gosta de detectar, hein. Ó, a prova está na paula aí, ó. Pessoal, ó, ele... Ficar olhando é chato. Ficar olhando é chato, hein. Ó, ele é um aparelho compacto, tá. Ele é um aparelho compacto, entendeu. Então, ó, ele consegue estar ficando muito pequeno, tá. E o que que isso proporciona? Proporciona você levar ele numa mochila, né, para uma caçada muito fácil, tá. Muito fácil. Então, exemplo, você quer ir para um lugar onde você não quer chamar muita atenção, que você está com um detector de metal e não quer que a pessoa veja que você está com um detector de metal ali para não chamar muita atenção. Cara, eu estou com um detector de metal portátil dentro da mochila, tá. Mariana, espero que sua pergunta tenha sido respondida, tá. Agradeço mesmo a sua participação. E lembrando, pessoal, gostou desse conteúdo? Se inscreva. Em nosso canal, damos dicas dos principais detetores de metais vendidos no Brasil. Além de se inscrever, ative o sininho. Melhor, pessoal, compartilhe essa informação com seus amigos. Se gostou, compartilhe essa informação. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, tá. Por quê? Nosso canal crescendo, tenho certeza, pessoal, que todo mundo só tem a ganhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho